Olá galera que curte o canal Ônibus na Estrada. No vídeo de hoje estarei mostrando para vocês o andamento das obras na BR-135 entre o trecho de Alvorada do Gurgueia a Cristino Castro do Piauí. Há vários trechos específicos e perigosos onde foram e estão sendo feitos o alargamento de forma preventiva. O alargamento geral da BR-135 já está chegando ao povoado de Barra de Santana. No município de Alvorada do Gurgueia a expectativa é de que essas obras cheguem até Bom Jesus até o final deste ano de 2018. Muitos inscritos do canal perguntam qual é o ônibus que eu estou conduzindo. Hoje eu estou a bordo do Irizar Century, um Scania 380 da NET Turismo. Muitos inscritos do Piauí. A CIDADE NO BRASIL Música Durante esse trajeto passamos pelo Poço Violeta, que está localizado no município de Alvorada do Urgueia, ao sul do estado do Piauí. A maior riqueza desta região não aparece na superfície. Ela está escondida debaixo da terra. O Vale do Urgueia guarda a maior reserva de água subterrânea do Nordeste. É a terceira maior do país. Música 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 Vai bem pouquinho a coisa Não dá nem que ele tá louco também Tá queimado Cara, o cara tô viajando mesmo É complicado Bello Acho que a poltroninha não vai admitir ninguém sentado Nossa, de boa Desse peito, ela tá longe, não? Não As poltroninhas gostam melhor do que a poltroninha É mais confortável 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 É muito confortável É isso aí Amor É mais confortável É mais confortável Éivo Também É muito confortável o nosso sábado, esse ano, lá não vamos lá bastante, foi uma hermosa, bonita, papo mas é pintura da neve, daqui é lá, próximo e aí, lugarzinho aqui se não vai ouvir, não tem? se não é direito tem um cara de carro, sim, não é isso, não tem cara tem um cara de carro, sim, não tem um cara aqui é um cara, também lá esse navio, não tem parte de gelo O motor ficou mal, mas depois se mexeu lá, o que não tá na metade ou não? Ah, ah lá, né? Ó, ó o preto também, por isso Tá agafando lá embaixo O trem montou igual a Mistelão Boa, até é bom O trem montou e não fez o trem montou Mas o retard daquele carro Aquele dia deu uma volta do lado Não tava funcionando não o trem montou De pé não era lá essas coisas não Eu não sei porque tava desregulado Os caras lá do nordeste não eram desregulados Agora o trem e outro acerta E o outro aqui é barulho É barulho, né? Segura demais, o cara não usa o trem não É bom, hein? Era bom se tivesse um sistema de trem não que tava acendendo a linha de freio Aí vai esquecer o meu truck Não pode esquecer Aquecer já era Aquele é melhor do Estrelão 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 Na chave de centro Não tem como esquecer Não tem como esquecer o cara Só se o cara não gostar de Parnelo Vai esquecer que lá é a luz do Parnelo junto da César Aquele é melhor do Estrelão Aquele é só pausar de Serra mesmo É É Gostoso, tá de jeito de ficar de Serra Eu também gostei Gostei do Espaço da Gavini Falando que aí Nem tem comparação Bem mais pra trás É fácil Fiz um baguzinho abaixar assim Que não precisa ficar levantando Que é outro baguimão Essa luzinha aqui ó Tem ó Eu acendi lá Acendi só um lado Eu pensei que tá queimado lá não Lá é individual Cada lado é um botão aí ó É Vai ficar rindo Ah, vamos ver Vai ficar rindo Hum Hum Vai ser que sei Que sei Que sei Que ester bem É É, bruto, 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 bruto Que bagarreira, tem sócio, que eu esqueci É só prestar atenção no botãozinho, lá da Beliculê, que eu vou esquecer O botão é dos bagageiros individual, tipo assim, margar os bagageiros, tanto da porta Só se estivermos distraído, não é? Parece que eles estão montando aqui dentro Então o cara fica com o cara com medo, ele fica ansioso e vai olhar pro negócio de vida Tive que fazer um esquema igual na porta, só abrir como tivesse o manejo puxado, senão Estão bem Estão bem Eu acho que deve ser... Na magra, né? Na magra Só vai dar uma tapiada só, né? Não puxou aqui, só dá uma... Uma garrapada Naquelas horas é nova, não tem trabalho pra... 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 É igual do estrelão É igual desse carro que ele está aqui, né? É igual desse carro que ele está aqui agora É Mas a cola, a cola Pra... É tipo... Externa É igual do estrelado É só fazer Eu tô lembrando da última vez que tá aqui Nesse passou aqui, tá de jeito nenhum É, tá bem lembrando E coisa que eu quero fazer Tudo que é fazer, é rápido demais Não é rápido O problema é eles querem fazer, né? Não, esse só o problema é eles querem fazer Eles vão fazer Tava lendo Atinando a explicação, lendo o dinheiro Falando do dinheiro ao meio lá Né? Não, eles falaram do dinheiro do Brasil, né? O dinheiro que Os impostos que variam Aí ele pegou tipo Ele pegou Parece que foi 10 ou 20 reais E quase assim Aí, que não é foda É Que De 20 reais 40% vai Pra pagar a dívida do Brasil Aí nesse lá Mais esses 20 reais Mais 40 Pra pagar Pra funcionário público Não Foi 10 reais, quer dizer Não, foi Não, foi Não é Não é Nesses Vai pagar Tipo Funcionário público É É que é uma Mas Quanto pra pagar Não sei o que Pra investir Tipo assim Em Obra Pagas pra população Sobra 2% só Dois por cento Pra investir Saúde, educação, segurança Com licença Com licença Com licença Com licença Siga e pare Siga e pare Valeu, Elson E aí Siga e pare Siga e pare Valeu, Elson Valeu, Elson Calma Calma passou Valeu, Elson Pan O que é? Ah, se guarde em máquina, vamos alcançar Pô, quando quer, quando quer Os caras passam rápido Tem que você começar a fazer com a gente maior Eles fizeram dois serviços Recapiado Recapiado e aglipado de novo E agora tem que fazer de novo O postamento Subarão, Santa Catarina Agora ele pode chamar lá no vídeo пользов Colegi S Konser E accompli Colegi Ba razão Aaufen Esper рем É ligado É ligado, fica pegando aqui no volante Mas tem a sensação de quebrar o retrovisor na vida dele Já quero ligar duas vezes Deu duas também Aí eu falei pra você quando eu comecei a fazer esse pedaço de estreja aqui Ah, costumava me fazer porque Trocava com outro pedido e me falava Vamos fazer tal lugar pra você chegar lá Não tem um pedaço lá que eu quero pra você fazer E eu não faço não, cara, que eu mesmo Falei com o cara e falei, não, beleza Só que teve uma vez que eu peguei outro parceiro lá com ele Falei, cara Ficou cansado, tá não, cara, outro parceiro Tá não, cara, o que fazer agora? Ixi, agora ferrou E era noite ainda E a cabeça de fogo Uma semana de férias no volante Uma vez É bom que aprendeu já de onde Do jeito certo mesmo Também vi um carro de compra Segurava 60km por hora E daquele jeito, né, senhor É, tá doido mesmo Ainda assim aqui Apenas se o que tá começando Aconteceu muita merda, né? Apenas se eu for necessário Aconteceu muita merda, né? Pra... Aperdi E agora tá no céu Conta a sua família, cara, o seu novo tipo de caras que eu nasco aqui Meu Deus, mais um dia Só pra fazer mais de conta, eu quero fazer um vídeo assim Não sei se tem aplicativo que você tem que dar pra fazer Quero filmar, vou ficar filmando devagar, filmando aqui, hein A estrada e eu volto a primeira virada pra ver se você consegue fazer Deixa aquele quadradinho lá A imagem de terapia e aquele outro quadradinho só pra tirar a cara, tá, seu brigadinho? Tá com duas camadas Até com o seu mar, tá, mas... Tem rola com o seu mar Tem jogo de câmera de bola Cadastro, se você considera a estrada e você fala Quem faz muito vídeo é sempre O canal falando sobre o meu Lá certo pra jogo de câmera Tem que tomar uma câmera pra ele Virada pra ele E o outro, né Não é na estrada Não é na estrada Só que ele não fica Não coloca assim Uma leva-sola Tipo assim, tem hora que a gente fica jogando Jogo de câmera Eu vejo bastante esse palestrinho no Youtube de videogame, entendeu? Claro Tá jogando, só que Tem até meio pequenininho pra aparecer a cara dele Ele fala como em tanque, né? Tá legal, mas a gente tem outra câmera, né? Tá legal, né? Tá legal, né? Tá legal Tua, tua, tua. Essa câmera não é legal E o microfone? Tem que ter um microfone lá pra ela, mas o próprio pra ela, entendeu? Vou comprar um microfone Aquele microfone não é original da... Qual que você fala? Não dava um microfone esse dia? Não, aquele lá eu já tinha comprado, só não serviu dela Ficou legal, né? Comprar um microfone próprio pra ela, entendeu? Aí o pessoal, às vezes, comenta lá, né? Você não vai ouvir, faz um vídeo comentando, né? Tem... Aqui essa caminha aqui, ó Não tem conta, cara Pra sair o ódio legal, ele fica gritando Fica gritando aqui O pessoal lá de trás tudo vai... Vai ouvir o personagem aqui Pra acomodar E aí como é que eu vou fazer? Você não precisa decalar, ó O que você se volta? Tá lá baixo, logo até pertinho Lá, a chiqueira, né? Lá, a chiqueira, né? E este foi o vídeo de hoje Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal se ainda não for inscrito Isso nos incentiva muito a estar trazendo novos vídeos Deixe um comentário pra nós sabermos se vocês estão gostando Um abraço a todos e até o próximo vídeo S ещё para ele E aí Olha a gente E aí E aí E aí E aí